Música Segundo gol! Boa semana galera! Tô aqui pra falar dessa vitória maravilhosa do Corinthians Hoje com o Celso Cardoso e o Chico Lang Tudo bem? Boa noite Michele, boa noite Chico Uma grande noite pra você que acompanha o Gazeiro Espantilão Celso cortou o cabelo Viu? Gostou? Foi no Helmets? Tá Foi lá Celso? É? Foi no outro lugar É, foi no Navarro Foi no Navarro, ó, outro lugar Ele fez a barba também Também Agora, por que o Cointas ganhou e ele fez isso? É uma mera coincidência, né? Ah, é verdade O Chicão também tá com a barba feita Cadê o óculos, Celso? Tá aqui, ó Ó o óculos aí Agora é metrosexual Pessoal, o Celso não é metrosexual Ele é, o que que é mais? Quilômetro sexual, né? Porque ele é cheiroso, né? Você precisa estar aqui do lado pra sentir perfume Aquele perfume de... Vitória Secret É, exatamente Vitória Secret Vitória Secret É o que o jogador de futebol passa Bastante crime Não, não, mas eu não Chicão, um a zero com gosto de goleada, hein, Chicão? Ah, foi Foi uma grande vitória do Corinthians Pra mim, é um marco zero da arrancada do Corinthians no campeonato É isso aí Então, ó, rapidinho a gente tá de volta pra falar da vitória do Corinthians no Majestoso O tabu continua, hein, Chico? Tem a preparação do Palmeiras que venceu no sábado Mas já tem compromisso amanhã pra Libertadores Vamos falar também da derrota do Santos contra o Flamengo E tudo sobre a semana decisiva pro São Paulo Que pega o galo quarta-feira Então, segura aí Já já a gente tá de volta com tudo isso E muito mais, até já Beleza, pessoal Então vamos direto pra nossa enquete hoje Vamos lá O São Paulo chega abalado para o confronto direto contra o Atlético Mineiro na quarta-feira? Sim ou não, claro, depois dessa derrota aí pro Corinthians Isso abala o São Paulo, Celso Cardoso? Não creio que abale não Primeiramente porque o São Paulo, né, vem sendo criticado há muito tempo E apesar de todas as críticas, o São Paulo tem conseguido bons resultados Perdia 17 jogos Perder do Corinthians é clássico, de muita tração, então é normal E o São Paulo tem outro jogo difícil contra o Atlético Mineiro Já vínhamos dizendo que a sequência do São Paulo seria muito difícil A derrota pro Corinthians foi normal É que diante das circunstâncias, né, Corinthians mal, São Paulo bem Imaginava-se um favoritismo do São Paulo que não se confirmou Agora, se venceu o Atlético Mineiro, tá tudo certo São Paulo segue bem Tem quatro pontos de vantagem hoje Quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado Então, São Paulo tá bem Não vejo por que abalar não Eu já penso um pouco diferente Eu acho que o São Paulo vai se abalar assim Por causa de um motivo muito simples Ele jogou muito mal Mas muito mal contra o Corinthians Muito mal Na verdade, teve uma grande chance de gol só Cobrando aí, nós vamos ver daqui a pouco os melhores momentos O Reinaldo bateu uma falta e o Cássio espalmou pro escanteio Foi a única grande chance de São Paulo em 90 minutos Isso é muito pouco pra um time que quer ser campeão brasileiro Ou quer ser campeão de tudo que disputa No caso, a Copa do Brasil Então, eu acho que esse jogar mal Jogar muito mal contra o Corinthians E se abalar com o Tabu E perder uma invencibilidade de 17 jogos Isso vai ter que ser muito bem trabalhado pelo Fernando Diniz Pelo Raí, pelo Daniel Alves Que é o experiente, é o mais experiente do grupo E pra que a molecada não se toque muito E nós vamos ver daqui a pouco O São Paulo perde o Luciano Contra o Dido Então, quer dizer Mais um motivo pra se preocupar contra o Atlético Mineiro Bom, você que tá em casa Entre no site gazetesportiva.com Deixe seu voto lá Você pode usar o nosso QR Code aqui embaixo E já entrar no site E manda um WhatsApp pra gente Você acha que o São Paulo vai se abalar com essa derrota Pro Corinthians E isso vai afetar no jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro WhatsApp, vídeo de até 10 segundinhos 11 99479 1633 Chico, antes de qualquer coisa Explica o que aconteceu nesse vídeo aqui Roda aí, pessoal E antes de falar qualquer coisa Eu quero dar a minha gargalhada maligna Olha o cachorro Olha o cachorro Olha o cachorro Está todo mundo aqui muito feliz Está todo mundo aqui na maior festa do mundo Porque, na verdade, o Corinthians ganhou o campeonato hoje O que que foi? O seu cachorro Você tá chorando? O que que foi aqui? Na verdade, o cachorro chama-se Ed É um Border Collie E ele é muito participativo Oh, percebemos Quando você chora Ele vai lá Fica lambendo sua lágrima E tal, etc Que lindo E quando você ri Ele vai em cima de você também Como que a gente tá dizendo Ah, eu quero participar também Então, quando ele viu Dar a gargalhada maligna Olha lá Ele simplesmente veio pra cima de mim Pra dar uma participação Contigo, não foi ele que outro dia te mordeu? Foi ele que outro dia quase me mordeu Porque eu fui pegar o negócio dele E ele não gostou muito Mas ele é um bom cachorro É um cachorro É uma raça muito inteligente É a raça mais inteligente, sabia? Muito inteligente Ele sente muito as suas sensações As suas vibrações Você sabe que o cérebro dessa raça É equivalente a uma criança de 4 anos? É mesmo? É muito inteligente É muito inteligente É verdade Eu tive um que abria todas as portas de casa Olha só Simplesmente Pá, pá E entrando Não tinha tempo ruim com ele É, e esse aí abre gaveta Ele puxa assim Inclusive, veste a sua roupa Sai pra rua e compra pão É, compra pão E se apresenta como Chico Lange Olha, já já Só falta dirigir o carro Veste o que ele faz Gente, já já A gente vai falar tudo sobre a vitória do Corinthians Né? No clássico O que aconteceu com São Paulo Os erros do São Paulo A gente vai destrinchar tudo pra vocês Antes passa a dia rápida no jogo de sábado Entre Palmeiras e Bahia O time do Abel Ferreira Precisou apenas do primeiro tempo Pra construir o placar de 3 a 0 William Bigode Rafael Veiga E Rony Fizeram os gols do jogo A vitória colocou o Palmeiras no G4 Do Brasileirão 9 pontos atrás Do líder São Paulo Será que ainda dá Pra sonhar com o título Celso e Chico? Dá, matematicamente dá A questão é que é muito complicado Né? Você tem um São Paulo 9 pontos à frente Você tem um Flamengo Que não tem mais nenhuma outra competição Pela frente E tem o melhor elenco do Brasil Tem que ficar de olho Muito aberto com esse Flamengo Que se engatar uma sequência aí Né? Pode atropelar todo mundo Tem o Atlético Mineiro Também do São Paulo Que pra mim é o melhor treinador Atuando no Brasil Ele é excepcional E o Palmeiras também tem Outras duas frentes Nas quais ele está Muito mais perto do título A Copa do Brasil E a Libertadores E a Libertadores América Então o foco do Palmeiras mesmo São essas duas competições O Campeonato Brasileiro, ok Se não der nada certo lá O Palmeiras volta a investir Mas é mais complicado É, mas foi legal esse jogo do Palmeiras Porque o Palmeiras ganhou Pelas puntas Como diria Filpo Nunes O que é pelas puntas? O jogo é pelas puntas Puntas É, pelas puntas Pelas puntas Por exemplo, o Mike As puntas O Mike foi o autor intelectual Do cruzamento aí Pro William fazer o gol Tá E depois ele sofreu o pênalti, né? Que o Rafael Veiga bateu Com muita maestria Aí depois o Rafael Veiga Fez um lançamento Mas um lançamento Alacantígio, né? Assim, na medida Pro Rony matar Tirar dois zagueiros E fazer um golaço Então nós estamos vendo aí O Mike sofrendo um pênalti O Mike pra mim Foi o melhor jogador dessa partida E o Palmeiras Tem muito recurso, né? Tem muito recurso Eu acho que na quarta-feira Não vai ter problema nenhum Contra o Libertado Paraguai Mas o time tava cansado? Esse time não tava cansado? Não, não, não O Palmeiras Agora não vai chegar E ele não poupou ninguém, né? O Celso? Não, poupou Poupou alguns jogadores Alguns jogadores que tão machucados Outros aí tão voltando Da recuperação do Covid, né? Não, sim Mas aí ele não vai poder virar E falar na terça-feira Que o time ficou cansado? Não, isso também não tem essa história Porque vocês ficam pegando frases soltas Ele usou uma justificativa Ela não foi nem uma justificativa Foi uma argumentação O time tá cansado E tal Isso é verdade Agora Mesmo cansado Você vai vencer e vai perder E assim como você vai vencer e perder Também em plena forma Então é só um detalhe Que vocês ficam pegando Sabe, pelo em ovo Só pra Pelo em ovo não é a frase Que ele falou O time tá cansado Ele pode ter sido Tido Ou falado essa frase Mas é assim Parece que ele deu uma desculpa E não foi necessariamente uma desculpa Foi só uma argumentação É, mas na verdade O Palmeiras tem muito repertório Como se fala hoje em dia, né? Não tinha Muito repertório Tem várias jogadas Com vários jogadores Com vários atletas Treinados pra aquela posição Então você pode dizer Que hoje o Palmeiras tem Pelo menos Dois jogadores Pra cada posição Às vezes até três Verdade Alexandre Silvestre Chegando direto Da Academia de Futebol Pra atualizar as informações Do Palmeiras Que entra em campo Amanhã Pela Libertadores Com o Abel Ou sem o Abelzinho Silvestre Boa noite Abelzinho Fala Michele E aí o Chico Lange Tá animado, né? O Chico Lange Tá falando pelos cotovelos Olha só Em primeiro lugar O Palmeiras Poupou sim Alguns jogadores Deu uma mesclada No time Nesse final de semana Na vitória Respira E muito No Campeonato Brasileiro O Celso fez as contas O Palmeiras voltou Pro G4 Está a nove pontos Do líder São Paulo Um jogo a menos Essa diferença Pode cair pra seis E o Palmeiras Como eu disse Na semana passada Terá confrontos diretos Contra todos Agora que estão À frente dele São Paulo Atlético Mineiro E Flamengo Claro que o Palmeiras Tá brigando Nas três frentes O que dificulta Um pouco a situação Quem tá voltando É o Abel Ferreira Ótima notícia Retornou aos trabalhos Aqui na academia No domingo O Palmeiras treinou No domingo Repetiu a dose Está repetindo a dose Ou encerrando A atividade de hoje Aqui na academia De futebol E segundo a assessoria De comunicação do Palmeiras Conversei com pessoas Lá dentro O Abel estará sim Em campo Comandando o Verdão Contra o Libertar Pode até perder Por zero a zero Que mesmo assim Avança pra semifinal Da obsessão Para o palmeirense Que é a Libertadores Da América O João Martins Um dos auxiliares Do Abel Ferreira Que andou comandando O time nesse período De afastamento De isolamento Do Abel Juntamente com Vitor Castanheira Que é o outro Que ele trouxe lá da Europa Conversou com a imprensa Depois do jogo E explicou Como é que o Abel Interagia com o ele Porque você pode pensar Ele tava no hotel aqui Tomando uma Coçando Fazendo nada Esperando a hora de voltar Aqui ó O Abel Colocou o dedo Na ferida A distância Explica pra gente aí O português número 2 O clube Foi fantástico Neste aspecto Forneceu-nos Todas As condições Para podermos fazer Um grande trabalho Acerca disso Montou todos os dispositivos Para podermos Todas as palestras Todos os meetings Que fazemos Dentro do Nosso centro de treinos É o Abel Que lidera No dia do jogo Está sempre presente Faz todas as preleções Durante o jogo Está em contato Comunicação Com o outro técnico assistente Carlos Martinho Que vê o jogo Na bancada A informação chega abaixo Não tomamos Nenhuma decisão Sem Sem antes ser ele Que dá Que dá essa decisão Então tudo foi controlado A distância Do hotel Do QG Do Abel Ferreira Nas últimas Digamos assim Duas semanas E agora ele volta A esse contato Direto com os jogadores Com a comissão técnica dele A comissão aqui do Palmeiras E amanhã repetindo O Verdão Com força máxima Disponível Porque tem gente Ainda machucada Mas de todos aqueles Jogadores já recuperados Da Covid E alguns que foram poupados Vai todo mundo Ficar à disposição Para esse jogaço Do Verdão Que está a 1 0 a 0 Da semifinal Da Libertadores É isso aí É o Palmeiras É favorito Contra o Libertar Não tem a menor dúvida Em relação a isso Agora São Paulo era favorito Contra a Corinthians Flamengo era favorito Contra o Racing Então não dá para você Dormir no conforto De um favoritismo Dormir no ponto Até porque esse favoritismo Também é uma coisa Muito subjetiva No jogo tem circunstâncias Tem momentos De repente Sabe Uma bola parada Um gol Do Libertar Isso mexe com os nervos Enfim Mas em condições normais O Palmeiras Tem tudo para atropelar O Libertar Alguém pode dizer Tá, mas o jogo Lá em Assunção Por exemplo O Palmeiras Voltou com o empate Tem que dar graças a Deus Que o Libertar Jogou melhor Só que agora A circunstância é outra O Palmeiras joga em casa Não vou dizer que tem apoio Vai jogar com portões fechados Mas o Palmeiras Conhece o gramado Cada centímetro quadrado Daquele campo Então tudo isso favorece E essa vitória contra o Bahia Inclusive Nesse caso Também dá mais moral Para o time do Palmeiras Então o Palmeiras sabe Se fizer direitinho O que tem para fazer Não só empata em 0x0 Como Quer dizer Pode até classificar com 0x0 Mas tem tudo para vencer Por um Dois gols de diferença O Palmeiras para mim É muito melhor Que o Libertar É muito mais time E muito favorito E você sabe O Celso, o Michele E três espectadores Eu me lembro muito Me lembrei agora De Carlos Alberto Silva Carlos Alberto Silva Finado Carlos Alberto Silva Foi campeão pelo Guarani Em 1978 Com aquele time Do Bozó Do Careca Do Renato Pemurjo E ele tinha uma frase Muito interessante Ele dizia que Técnico E um time de futebol É a mesma coisa Que casamento Um casamento Normal Tem que encaixar Tem que dar liga Você e a mulher Tem que falar A mesma língua E gozado Que esse português Chegou bem casado Com o Palmeiras Ele está muito bem casado Com o Palmeiras Em lua de mel E comandando a massa Numa boa Você vê que Que coisa Legal que ele fez Até drone Até drone Ele botou Para ver o treino É que eu acho Bem complicado De falar de casamento Nessa história do Abel Porque na verdade Quem deu um trato No Palmeiras Foi o Cebola Foi o Cebola Mas o Abel Inteligente como é Pegou a onda Do Cebola E agora está botando O time do jeito Que ele quer Então quer dizer Agora já tem o dedo Do professor Você não sentiu o dedo Do professor Eu não Mas já tem o dedo Eu não sei porquê Por que que eu sentiria o dedo É verdade Chance zero Olha o Cebola Ele facilitou muito O trabalho do Abel Porque uma coisa Era ele pegar Aquele Palmeiras Do Luxemburgo Daquele jeito Sim Outra coisa Ele pegar Do jeito E tem que reinventar O time do Palmeiras Ele já pegou Tipo Rascunhado Do jeito Né E quem diria Ninguém dava nada Para o Cebola Muito redesenhado E o Abel Continua Parceirinho do Cebola? Continua Bom, bora falar Do majestoso Vai Desde a inauguração Do estádio do Corinthians Em 2014 O São Paulo Nunca havia chegado A um confronto Com tanta moral Eu mesmo Nunca tinha apostado Numa vitória do São Paulo E dessa vez Apostou e me dei mal Mas Em clássico Tudo pode acontecer Mesmo E aconteceu Ontem no Mesa Redonda A gente fez uma cobertura Especial desse jogo E o gol Que decidiu a partida Você vê agora Com a narração Do Osmar Garrafa Pode ser boa A jogada do São Paulo Reinaldo Balançou o corpo Mas entregou de graça Para o Cantijo Aí Cantijo tocou Léo Natel Cantijo Corinthians vai na velocidade A bola é muito boa Para o Otero O Natel está livre Olha o Otero Dentro da área Correu Bateu É gol Gol É do Corinthians Otero 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 Vai na rede Na marca de 25 Para a alegria Do Chico Lang Toda fiel corintiana Contra-ataque rápido Contra-ataque rápido O Otero Otero recebeu Poderia ter tocado Para o Léo Natel Ele falou Ah, dessa vez não Dessa vez não Pai Ele bateu Cruzado Sem chances Para o Volpe Corinthians sai na frente Para a alegria Do Chico Agora Corinthians 1 São Paulo 0 Otero Grande Otero O Chico falou de encaixe De treinador e time E tem jogos também Tem times que não se encaixam Com o futebol do outro O que aconteceu com o São Paulo? Por exemplo Os times do Guardiola Normalmente quando enfrentam Os times do Klopp Se desencaixam Se desencaixam Enfim É medo? Tremeu? Não, é uma maneira Você tem estratégias de jogo O São Paulo Ele joga povoando O campo inimigo Ele joga praticamente 10 jogadores No campo adversário E o Mancini Ficou aberto É, e o Mancini Esperto que foi Fechou o time Deixou um jogador Como o Cantillo Que tem um ótimo passe Para fazer o lançamento Para quebrar as linhas E aí enfiou a bola Botou o jogador de velocidade Na verdade Quem partiu de velocidade Não foi nem o Léo Natel Foi o Otero Mas o Léo Natel Poderia ter aberto o placar E o Corinthians Foi mais objetivo Digamos assim Fruto de uma estratégia Isso, isso aí Fruto de uma estratégia Isso não significa Que o trabalho Do Fernando Diniz É, seja ruim Nada a ver Muito pelo contrário Mas a estratégia Que ele adotou Foi errada Mas a estratégia Que vem vencendo Durante todo Esse período Mas não vencer O que tinha que vencer O São Paulo Não, mas não é Esse é um jogo Só, gente Esse é um jogo Um jogo de 38 É o jogo, Celso Esse jogo é importante Não, não é Isso é Não é um jogo É falar que isso é um jogo Gente, isso é para o torcedor Isso é para quem gosta Na verdade Na computação do campeonato Na matemática do campeonato São três pontos É mais um jogo É, perdeu três pontos É, mais sim Perdeu três pontos Mas tinha sete de vantagem Sobre o segundo gol do cara Agora tem quatro Continua com gordura Para queimar São Paulo é o time Que menos perdeu No campeonato Sabe? E outra coisa É, todos os favoritos Vão tropeçar Vou repetir aqui O Atlético Mineiro Tropeçou disso do esporte Perdeu do Santos Num time remendado Flamengo empatou Com o Atlético Goianiense Empatou com o Red Bull Bragantino Empatou Perdeu, aliás Empatou Enfim É, são circunstâncias Não dá São 38 rodadas É um campeonato muito longo Você joga domingo Quarta, domingo e quarta Você vai ter realmente Altos e baixos E ontem Encaixou o jogo Do Corinthians Com o São Paulo Simples assim Não é Nenhuma tragédia Não dá pra ver Essa derrota Com um catastrofismo Mesmo Olha, eu vejo Aí duas coisas Primeiro O meu campo de São Paulo Que é com o Luan Daniel Alves O Sari O Sari O bastidor do Corinthians Entra Ele percebe o canto esquerdo O vazio e chuta Verdade Ele tá mais pra direita Do que pra esquerda É o canto direito Ele tá mal colocado Na verdade Tá mais pra esquerda Do que pra direita Exatamente Agora por trás do gol Dá pra ver direitinho O Otero bate no gol Porque ele vê o canto livre E o Otero tem um chute preciso E ele não ia desperdiçar Essa chance Bola difícil Olha aí Agora dá pra ver certinho Olha onde ele tá Grudado na trave Olha o cantão Que ele deixou pro Otero chutar Verdade Então o Volpe falhou no gol Falhou no gol o Volpe Falhou no gol O Otero é um jogador É assim Vamos dizer assim Já meio coroa Mas tem muito recurso técnico Entendeu Então É Foi o Foi a gota Da água Né Pra o copo Do São Paulo Transbordar Bom Muito bom Chicão Vamos lá falar Com o Garrafa no CCT Da Barra Funda Ele traz pra nós O que o Diniz falou Dessa atuação do São Paulo Que foi bem abaixo do esperado Né Garrafa Boa noite Boa noite Boa noite Michele Celso Chico É como você disse Né O São Paulo nunca teve A oportunidade tão grande Pelo momento De quebrar o tabu De nunca ter vencido Na Arena Itaquera E isso acabou Não acontecendo O Chico e o Celso Falaram muito Sobre isso Eu disse ontem No mês Que São Paulo Ele está no SPA Queimando a gordura dele E quando o Celso Fala Que está a quatro pontos Do Atlético Está tudo certo Não pode esquecer do Flamengo Flamengo está a cinco pontos Do São Paulo Com o jogo a menos Quando o São Paulo Tinha jogo a menos Todo mundo lembrava Não podemos esquecer Flamengo está a cinco Teoricamente Se vence o compromisso Com o Grêmio A diferença Já pro Flamengo É de dois pontos Né Então A gente tem que tomar Muito cuidado Mas vamos ouvir Como você mesmo falou O que o Diniz Fez de avaliação Depois dessa derrota Que era pra continuar Com essa gordura legal Perdeu a gordura O Diniz fala Sobre os erros Do São Paulo ontem Eu acho que a equipe Jogou Foi muito lenta Principalmente No primeiro tempo Particular Quando quebrava A linha de marcação Do Corinthians Tinha chance de atacar Não aproveitava Acabava fazendo Um jogo de posse de bola Só Que é muito diferente Do que a gente estava fazendo Até então E o Corinthians também Fez uma marcação Muito boa Teve mérito Mas a gente facilitou Muito as ações Do Corinthians Que o nosso jogo É muito mais acelerado Do que foi hoje Bom Eu e o diretor Michele Nós separamos Dois lances Pro Celso Pro Chico Pra você aí Avaliarem Do jogo de ontem O primeiro deles É o gol Do Corinthians O maior defeito Do São Paulo Quando foi eliminado Na Copa Sul-Americana No Campeonato Paulista E também na Libertadores Era uma equipe Que ia muito à frente E deixava muitos Espaços atrás Olha como aconteceu O primeiro gol Do Corinthians A defesa do São Paulo Toda aberta Escancarada E resultou apenas Em um único gol O Corinthians teve ontem Só no primeiro tempo Pelo menos Quatro chances Claras de gol Ontem o São Paulo Mostrou muito Ficou muito exposto Como a gente está observando No lance do gol Eu acho que vale Eu acho que vale aí Uma avaliação Do Chico Do Celso Porque não foi Uma situação pontual Olha só como está aberta A defesa do São Paulo Foi quase que o jogo inteiro A defesa do São Paulo Exposta Viu Michele Valeu Osmar Garrafa E o que que você Está certo né Sim Mas Desculpa Chico Cadê a defesa do São Paulo Eu só acho que o Miller Ontem o Miller No Mesa Redonda Falou uma coisa Que ele tem razão Ele é um jogador E um jogador brilhante Está aqui comigo No zap Então a gente tem que respeitar Ele falou assim Que o São Paulo Entrou em campo Com uma soberba E achando que ia resolver O jogo a qualquer momento Quando o Corinthians Entrou em campo Com outra mentalidade O São Paulo Achava que o Corinthians Ia ficar lá atrás Eles iam pressionar Pressionar E conseguir fazer o gol E conseguir fazer o gol E que citando a defesa E foi aí que o Corinthians Pegou o São Paulo De calça curta Então essa colocação No garrafa Ela foi muito bem posta Porque foi exatamente Isso que aconteceu O São Paulo E a soberba De achar que estava Tudo ganho Que num lance O gol ia sair naturalmente Quando na verdade Não foi bem assim E aí, Chico? Com todo respeito Ao Chico Ao Miller Que é boleiro Ó, Miller Ele está falando de você Não, é sério Me permita Ó, Miller O Celso está falando de você Não, estou falando Mas estou falando De maneira muito respeitosa Sabe? Eu apenas discordo Não vi soberba São Paulo joga assim Gente, a temporada A temporada inteira Raramente o São Paulo Não está jogando No campo adversário Mas aí tem que Anotar a estratégia Correta Mas não é correta O São Paulo tem a melhor Defesa do campeonato brasileiro Vocês sabiam disso? A melhor defesa Do campeonato brasileiro Menos quanto o Corinthians O time O time que menos gols tomou No campeonato brasileiro Então não dá para você pegar Uma situação isolada E criticar todo um trabalho Por causa disso O Neuer no Bayern Já falhou Saindo Jogando Quer dizer Isso acontece Isso faz parte do jogo O Atlético Mineiro Também joga assim Ele vai lá Amassa o adversário inteiro Pataca Ataca Ataca Que fica o espaço E muitas vezes toma um gol Quer dizer Quando você se propõe a atacar Você se expõe ao risco Só que a sua chance de vencer Ela é muito maior Do que você perder Ah é foi isso que a gente viu ontem Quantas derrotas o São Paulo Tem na campeonato? Quantos chutes a gol O São Paulo fez ontem Quantas derrotas Mas ontem foi um jogo Mas ontem foi um jogo E por que o São Paulo Não chutou a gol? Porque ontem não era dia Tem um mérito Tem um mérito do Corinthians Que soube marcar bem Diminuir o espaço Ler a estratégia São Paulina Tem dias que de noite Assim mesmo Que a coisa não rende Você pode vir aqui um dia No programa E não está rendendo Como rendeu no dia anterior Estamos rendendo aqui Todo dia Isso faz parte Muitas vezes você tem Altos e baixos Isso é normal Isso é normal Não dá pra você fazer Eu até concordo com você Mas veja bem O Corinthians estava Num dia inspirado Além de estar Coletivamente Muito bem colocado No gramado Muito bem distribuído Os gringos do Corinthians Fizeram a diferença Sim O Otero fez o gol O Cantigio fez o lançamento O Casares jogando De meia esquerda Há muito tempo Que eu não vi Um camisa 10 do Corinthians Dar os passes Que ele deu Claro Ele deu um passe Pro Léo Natal Fazer um gol Que o Léo Natal perdeu Deu outro passe Pro Camacho Fazer um gol Quando saiu mal O Volpe E acabou perdendo a bola Pro Casares Deu outro gol Pro Cantigio Desperdiçado Eu preciso chamar A garrafa Cardoso falou o seguinte Que é um jogo É um jogo qualquer É um jogo qualquer Um Corinthians De São Paulo Na briga pelo título Porque se tinha um jogo Que o São Paulo E 7 pra 1 Imagina o peso Que não vem pro lado de cá E outra coisa O Celso falou a respeito Do São Paulo Ficar exposto Porque ele amassa O aniversário Ontem eu acho Que não foi isso não Ontem o São Paulo Foi exposto E quem foi amassado Foi o São Paulo No jogo de ontem O São Paulo Teve posse de bola Mas teve uma única chance De gol na batida de falta O Corinthians No primeiro tempo Podia ter levado Por 3 a 0 Se tivesse atacantes competentes E outra coisa O São Paulo Foi eliminado Em competições anteriores Libertadores Campeonato Paulista Sul-Americana Por quê? Porque aquela forma De jogar Sai com bola Olha o que aconteceu Com o Volpe Será que é necessário? Olha o lance Dá uma olhada Será que é necessário? Olha o que o Volpe faz O Corinthians Só não fez esse gol Porque o Camacho Não tem explicação Dá uma olhada Precisa disso? Será que precisa Se expor desse jeito? Um time que está Brigando pelo título Olha o que o goleiro fez Não fui eu E o Volpe tem sido Peça fundamental Em alguns jogos Mas esse tipo De atuação Meio entre aspas Irresponsável Dentro da área Gerou eliminação Na Libertadores Na Sul-Americana No Paulista E agora no Brasileiro O São Paulo Começa também A perder pontos Precisa disso, Volpe? Parabéns Por lembrar a gente Desse lance aí Porque duas coisas Celso Cardoso É inconcebível O goleiro fazer isso Tem que sair jogando Com a bola Mas não dá pra fazer isso E é inconcebível Também o jogador De Corinthians Não fazer esse gol Pelo amor de Deus Eu fazia esse gol E qual é a culpa De vantagem Para o segundo colocado Time que menos perdeu Time que menos gols Sofreu Quem que tirou a bola Do Volpe ali Foi sensacional Foi o Casares Casares Porque olha O Casares foi muito bem Olha ele não fez falta Não Não fez falta E foi perfeito Esses caras são muito experientes Casares, Otero Parabéns Casares E o Fábio Santos Não sei se apegam muito Foram três Três contratações Que o Cointas fez Que vão fazer uma diferença Danada daqui pra frente Que a hora que entrar em forma Pra valer Eles não estão em forma ainda Vai Corinthians 70, 80% Eles são muito bons jogadores Foram mal aproveitados Pelo São Paoli Que é amigo do Celso Lá no Atlético Mineiro E graças a Deus Vieram pro Corinthians Agora outra coisa Se o Cantillo Aliás o Camacho Toca pro Casares Será boa do Corinthians Só se ele chuta logo de cara Opção errada Opção errada do Thiago Opção errada do Camacho E tá tudo certo Bom Tá tudo errado Porque foi opção errada Tá tudo errado Tá tudo errado Olha Do lado vencedor O clima é outro Jonas Campos Wagner Mancini realmente Conseguiu surpreender O Fernando Diniz E a internet não perdoa Boa noite pra você Pois é Michele Boa noite pra você Pro Celso Pro Chico Pra todo mundo Que acompanha O nosso Gazeta Esportiva Zona Leste em festa Várias gargalhadas aqui Não iguais A do Chico Lang Que foi ovacionado Até pelo cachorrinho dele Mas muita festa Aqui dos corintianos Fazia tempo que eu não Vi uma segunda-feira Tão tranquila Aqui nos arredores Do Parque São Jorge Festa aqui no bairro E festa na internet Como você disse A galera não perdoa Nos famosos memes Afinal a freguesia Do São Paulo Na Neoquímica Arena Não é brincadeira não 13 jogos Com 10 vitórias Do Corinthians E 3 empates Então a gente começa Colocando um pouquinho Do que rolou Na internet Primeiro o Otero ali Atendendo um freguês Perguntando se o freguês Quer CPF na nota O Otero Autor do gol Da vitória corintiana Por 1x0 Neste domingo Depois Passando pra próxima tela Tem o Diniz No bolso de Wagner Mancini Porque o Mancini Ontem de fato Foi decisivo Grande estratégia Muito bem executada Pela equipe Do Wagner Mancini Que aos poucos Vai arrumando a casa Depois Fizeram até um túmulo Do Dinizismo Esse estilo de jogo Do São Paulo Galera não perdoa Fez um túmulo aí Do estilo que vem sendo Apresentado Pelo São Paulo Do Fernando Diniz E por fim Uma tela Dividida em 4 O meu avô Viu o Santos Da década de 60 Na primeira tela Colocada essa frase Na segunda Meu pai Viu o carrossel Holandês de 74 Meu irmão mais velho A seleção de 94 E eu estou vendo O Mancinismo Criaram o Mancinismo Técnico caindo Caindo nas graças Da torcida Foi decisivo O Corinthians subiu Para a nona colocação Chega a 33 pontos Mancini ontem Falou sobre a importância Dessa vitória No majestoso E já começa até a sonhar Com algo maior No campeonato brasileiro Fala aí professor A partir do momento Em que você Vê uma equipe Organizada Que não toma gols Que foi melhor Do que o adversário O jogo do Corinthians Tem que ser esse A gente sabe Que o patamar Tem que ser outro Então Lógico que nós Estamos em busca disso E essa vitória Acaba nos dando A possibilidade De sonhar Um pouquinho mais No campeonato Nós estamos distantes ainda Daquele grupo Que está um pouco Mais à frente Mas jogo a jogo A gente vai Buscar Exatamente Se afastar Daquilo que nos incomoda Para buscar Outros objetivos Pois é Deu moral Para o Mancini Não não E o Mancini chegou E ele já tinha feito Um belo trabalho No Atlético Goianiense Era um time Muito organizado No próprio São Paulo Antes da chegada do clube Ele também conseguiu Organizar um pouco De São Paulo E ele está fazendo Com o Corinthians Aquilo que se espera Organizar esse time A ponto Qual é a primeira Primeira tarefa Tirar o time Da zona Da parte de baixo Da tabela da classificação O risco De rebaixamento E o risco Do Corinthians Ele era Iminente Era iminente Agora Com essa distância Para a zona Do rebaixamento Já pode pensar Numa Copa Sul-Americana Libertadores ainda não Mas uma Copa Sul-Americana Dá para pensar É o Corinthians Essa temporada Não tem como ser diferente Chico É o Mancini é um treinador Interessante Porque ele mescla A velha guarda Com a nova geração E ele assimilou muito bem O trabalho dos técnicos Que ele trabalhou Como jogador Para você ter uma ideia O jogador O Mancini Quando era jogador Ele era um camisa 8 Parecido com o Cantillo Muito parecido com o Cantillo Ele tinha a categoria do Cantillo Ele tinha a categoria do Cantillo Fazia gols Fazia gol de cabeça Chutava de fora da área Era um bom jogador Chegou a jogar de lateral direito Chegou a jogar de lateral direito Até improvisado É boleiro Não, de goleiro não Não, boleiro Ele é boleirão É um boleirão Só que ele Ele foi para a Europa Deu uma espiada Lá no trabalho Fez um ano sabático Um ano meio Que ele estava aí livre E estava sem clube Foi para lá Ficou uns 15, 20 dias Só vendo os times da Europa jogar Principalmente os da Espanha Então, quer dizer Que com isso Ele somou toda a experiência Que ele tem E ao mesmo tempo Ele tem uma grande vantagem Ele é muito sincero com os jogadores Ele é muito transparente Ele fala na cara dos jogadores O que ele pensa É verdade E não fica aquela fofoca Sabe? Um jogador falando mal Do técnico para o outro Igual nós aqui Exatamente A gente fala um na cara do outro Quando a gente erra E é o que ele fala do Corinthians O Mancini realmente Está se mostrando Um treinador de mão cheia É, e ele tinha esse gostinho Para ganhar esse clássico Por tudo que aconteceu É uma vingancinha Uma vingancinha Maravilhosa Olha, pensando na Libertadores O Santos entrou pelo cano Com um time alternativo Contra o Flamengo No Maracanã Pagou caro, hein? No Maracanã Gerson aproveitou o rebote E de cabeça Abriu o placar para o Flamengo Contra o time reserva do Santos No segundo tempo Gabigol de pênalti Deslocou o goleiro João Paulo E fez o segundo 2 a 0 Pouco depois Felipe Luiz aproveitou o rebote Do chute de Bruno Henrique E de direita Fez 3 a 0 O Flamengo Aos 25 minutos Outro pênalti Para o Flamengo E outro gol De Gabigol Muito parecido Com o primeiro dele Inclusive O Santos descontou Com esse gol De Bruninho E ficou assim No Maracanã Flamengo 4 Santos 1 Olha, eu vou dizer uma coisa Para você Cuca Assumiu a responsabilidade De ter colocado Um time sub-18 Em campo, né? Jogou um rapaz De 15 anos Entrou no segundo tempo Quer dizer O que é um cara De 15 anos Vai fazer contra o Flamengo Que está começando A pegar corpo Com o Rogério Senne No Maracanã Você quer um jogador, né? É, não tem condição Não vai fazer absolutamente nada Não é o Pelé Não é o Maradona Quer dizer Então Foi uma Vamos dizer assim Um risco Que o Cuca correu Para poder jogar Mais ou menos inteiro Contra o Grêmio No meio de semana Né? Pela Libertadores da América Acho que fez certo, não? É óbvio que fez certo, gente Eu acho que fez errado Porque não se expõe O Santos assim O Santos é uma marca Mas olha Também o jogo foi O jogo foi sábado Podia ter Não, foi domingo Foi domingo A quarta-feira Dá tempo de descansar Não dá? Gente O Santos está numa competição É bom entrosar, gente Esse povo O que entrosar? O Santos está O Santos está a um empate De uma semifinal De Libertadores da América Nem o mais fanático santista Por tudo que aconteceu Na temporada Apostaria numa situação como essa O que fez o Cuca? Preservou o time Para esse duelo Contra o Grêmio Por duas razões O Flamengo é o melhor elenco O melhor time do Brasil Certo? Então se ele vai com força máxima Qual o risco de perder o jogo Do mesmo jeito? E abalar a confiança Para o duelo Que importa Que é contra o Grêmio Então ele entrou Para perder Pela Libertadores da América Entrou para perder E também preservou Os jogadores de se machucarem Ele tem um elenco curto Então ele fez certo Ele poupou Perder do Flamengo De 4 a 1 3 a 0 1 a 0 Vai fazer a menor diferença Para o Campeonato Brasileiro Do Santos Agora o jogo contra o Grêmio Esse é fundamental Esse jogo é de vida e morte Então ele fez certo Eu acho que pensou Como um treinador Do time pequeno Pensasse como um treinador Do time grande E punha o time para jogar Como aconteceu Com o Jorge Jesus O ano passado O Jorge Jesus E o Flamengo Tudo que tinha direito De ganhar Vai entrosando o time Bom Muito bem Recadinhos pelo WhatsApp Roda aí Boa noite Gazeta Esportiva Michele Celso Cardoso E Chico Lang Que é o Dimas Da terceira divisão O São Paulo Chega abalado sim E acho que pede O Atlético Mineiro Boa noite pessoal Da Gazeta Boa noite Celso Michele Chicão Aqui é o Mil de Itaquera Já era Abalou São Paulo Agora vai começar a cair Tchau Fui Vai Corinthians Boa tarde Equipe da TV Gazeta Tobias Mogi das Cruzes São Paulo Não vai se abalar Com um time bom Vem numa crescente aí E ontem foi um clássico Ele não vai se abalar Contra o Atlético Não vai se abalar Contra o Atlético Então veremos Telespectador Na quarta-feira Aliás quarta-feira Programa especial Aqui no Gazeta Esportiva Falando tudo sobre esse jogo E sobre Santos e Grêmio É Santos e Grêmio né Santos e Grêmio Então ó De volta agora Com o Jonas ao vivo Lá do Parque São Jorge A TV oficial do clube Divulgou um material Muito legal Dos bastidores Desse clássico de ontem E o Jonas Separou um trechinho Para nós Não é isso Jonas É isso Michele Trechinhos justamente Em cima do trabalho Feito pelo Wagner Mancini Que na minha opinião Foi o grande nome Desse clássico A gente mostra um pouquinho Aí esses trechos Que passa muito Pela estratégia Bolada pelo treinador E pelo trabalho De motivação Com o elenco Do Corinthians Roda aí Nós vamos fazer um tático Hoje Visando o jogo De domingo Eu quero saber Em que nível Deixa eu achar o tempo Em que nível Nós estamos De raiva Para o jogo Baixo Médio Muito alto Porque o cara Para desempenhar Aquilo que ele pode Em termos de performance Não tem que ter um pouquinho De raiva Tem que tirar dele Alguma coisa de dentro Tá tudo aberto Lá atrás Tá aqui Embora eles voltem Rápido É um lance Onde a gente tem Jogadores de velocidade É por isso A opção do Léo Entrando Nos que está à frente Que é exatamente Para roubar a bola E ter alguém Para esperar Tá Beleza Dá uns parabéns a todos E uma salva de palmas Pela atuação Foi muito bacana Ver hoje A disposição O futebol jogado Não foi só a disposição não Futebol jogado Organizado Sabendo sofrer Em certos momentos Nós jogamos melhor Na maior parte do jogo Tá Boa semana de trabalho É isso gente Um pouquinho aí Dos bastidores Dessa vitória Importantíssima Do Corinthians Para cima Do rival São Paulo Na Neuquímica Arena Timão agora Tem semana livre Volta a campo Só na segunda-feira Que vem Contra o Goiás Na Neuquímica Arena Atenção especial Ao volante Cantilho Que ontem Foi substituído Com Dores na Virilha Amanhã Será reavaliado Michele Valeu Jonas Ele desenhou A jogada Aqui Eu estou impressionada Exatamente No treino No treino coletivo Antes do treino coletivo Ele acabou a jogada Ele convenceu os jogadores Que eles tinham que ter raiva Do adversário Importante isso Era canalizar a raiva Para o bem Canalizar a raiva Para o bem Quer dizer Ele deu uma aula De psicologia A gente falou isso Aqui na sexta-feira A gente falou Até que não podia ser É que você não estava Porque a gente falou assim Lembra que o Roger Quando falou Pega, pega O Geninho Acho que foi o Geninho Foi o Geninho E que não podia ser aquilo Que tinha que ter Essa raiva Mas E o Mancini Conseguiu fazer direito Porque senão Podia ter dado tudo errado Na verdade É gana É vontade de vencer E você parte do pressuposto Que no esporte Você quer vencer Você tem que ter Essa gana naturalmente Senão você não serve Outra coisa Mas cabe ao comandante No caso O Wagner Mancini Despertar isso Mas tinha que ir por de novo Não dá para ouvir de novo Ele falar da jogada Não, não é? Ai, que pena Eu queria ouvir 20 vezes É, mas por exemplo O iluminado Então, mas são estratégias Contra o Atlético Mineiro Também a mesma estratégia O que aconteceu? O Corinthians perdeu Quer dizer Então Foi uma circunstância Que o Corinthians Conseguiu a vitória Deu tudo certo Mas essas estratégias Acontecem em todos os jogos Só que nem sempre Funciona Nem sempre está certo Às vezes você esquece De combinar com o adversário Ontem Calhou do São Paulo Está numa noite infeliz Diferentemente do que aconteceu Com o Atlético Mineiro Que venceu o jogo O Otero está jogando muito bem No ataque E o Casares No meio campo Está assim Dando uma aula De como Armar jogadas Para os atacantes Executarem Não é Garrafa Não é Garrafa Que a gente falou Na sexta-feira Diz que o Vansir Ia chegar mordido Que ele ia fazer Aquela preeleção E ele falou justamente Desgarrava De raiva Que tinha que ter raiva Porque ele no fundo Devia estar sentindo Um pouco de raiva De São Paulo Bom Fala aí de novo Você que está na frente Do CCT da Barra Funda Vai projetar Esse jogo decisivo Para o São Paulo Quarta-feira já Confronto que pode definir Muita coisa Né Garrafa Você vai estar aqui Com a gente No estúdio Na quarta Sim Michelle É isso Quarta-feira É clima de decisão Cobertura completa Aqui no Gazeta Esportiva E ontem mesmo Depois da partida O Diniz já procurou Virar a chavinha Claro que os torcedores De Corinthians São Paulo Dos outros clubes Envolvidos Na derrota De São Paulo Ontem E nós da imprensa Todo mundo Consumindo o clássico Mas o Diniz Já está com a cabeça Na decisão De quarta-feira O jogo contra o Atlético Mineiro Uma derrota O São Paulo Se complica no Brasileiro Uma vitória Ele retoma A condição aí Boa de vantagem Vamos ouvir O que o Diniz falou Ainda ontem Em entrevista coletiva Sobre o que ele está Preparando para o Atlético Como é que vai ficar O emocional dos jogadores Para o jogo de quarta-feira Em função Da derrota Para o Corinthians Fazer como a gente Sempre faz A gente tem que olhar Internamente Corrigir Os erros Que nós cometemos Hoje aqui E Preparar Para o próximo jogo Que é mais uma decisão Contra o Atlético Mineiro Então não tem muito segredo Psicologicamente A equipe sabe A maneira que O que deixou de fazer Na parte técnica Também A gente já deu No intervalo A gente já tinha conversado Um pouco sobre isso E E agora é pensar No Atlético Não adianta ficar Não tem mágica Não tem nada Muito sofisticado Para fazer Para preparar Para o próximo jogo E para a sequência Do campeonato A gente tem que colocar A cabeça no lugar Corrigir os erros Táticos e técnicos E psicologicamente Também A gente tem que se entregar Totalmente Para a próxima partida Com tudo que a gente tiver De coragem De energia De amizade Para a gente poder Conseguir Um bom resultado Na quarta-feira Diante do Atlético Olha o tamanho Do jogo De quarta-feira Se o São Paulo Ganha Novamente Abre vantagem De sete pontos Para o Atlético Se perde A diferença Cai para um ponto Em quatro dias Michele Olha a importância Do jogo E detalhe O Luciano Que ontem deixou O campo contundido Com a virilha esquerda Sentindo condição Na virilha esquerda Está vetado Para o departamento Médico Treinou hoje aqui Apenas internamente Não tem condição De jogo É desfalque E o Pablo Amanhã Deve ser confirmado Como novidade No ataque de São Paulo É uma decisão Entre Atlético E São Paulo Quarta-feira E toda a cobertura No Gazeta Esportiva Amir É, valeu Garrafa Chega pressionado Mais pressionado Do que deveria Não deveria Chega pressionado Porque vocês ficam Todos afanhar Vai chegar pressionado Vai chegar pressionado Vamos imaginar O pior Aliás Não é o pior Pode acontecer Do São Paulo Perder do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Também é candidato ao título Crise no São Paulo Que crise no São Paulo Cabeça do Fernando Diniz Vai rolar no dia seguinte É, pois é Esse pensamento Torcida vai pedir a cabeça Não É Mancini vai passar o Natal Com o Peru deste tamanho Comendo peru Farol Líder do campeonato ainda Ganhou de São Paulo Líder do campeonato Se perder o Atlético Mineiro Ainda vai ser líder Do campeonato Eu não sei Vocês são O mensageiro do demônio Do apocalipse Meu Deus do céu O que é isso? Eu tô louco É algo em você Tá louco Trabalhar com o Edir Macedo Mensageiro do demônio Você tá louco Mensageiro do demônio Deus do livre Edir Macedo O cara vai continuar Com um time de Brincadeira O cara vai continuar Com um time de garotos Ele tem um time de garotos Sem estrelas Vai continuar Líder do campeonato Vocês querem o fim Vai ser uma briga De cachorro grande Ou de diabos grandes Demônio Vá de retro Demônio Sai do demônio E quer que São Paulo Chega abalado Pro confronto direto Contra o Atlético É claro que chega Sim 69% dos ossos Eu nem tinha visto O resultado Mas é claro que chega Só o Celso Deixa que não Amanhã tem mais Vezes esportivas Tchau Celso Tchau Tchau galera Mensageiro do apocalipse É você Tchau